Sabe quem é nóis, tá chegando no baile de longe Escuto o barulho da nave com o sol estralando Acabando com as partes e os maluca pirando Meu lifestyle, carro rebaixado Ando com o beck sempre bem bolado Enquanto eu dirijo você dá um estrago Porra que sorte ter a preta do lado É que você não quer outra depois que cola com nós Tô mutuando tudo, causando terror dos boy Avisa pra loirada vou que hoje quem tá é nóis Eu sei quem cola comigo e pros falsos eu só nego voz É que você não quer outra depois que cola com nós Tô mutuando tudo, causando terror dos boy Avisa pra loirada vou que hoje quem tá é nóis Eu sei quem cola comigo e pros falsos eu só nego voz Seis menor sonhando em ter um voyage Mó chave socado Oi nas 22 são batucã na nave vidro lacrado Ninguém viu quem passou no desacato Lá talando no chão sabe que sempre é bom manter contato Então deixa acelera pro noite tocar Fazer fumaça Pirelli que queima Depois nós joga outra na bala e o som que toca Faz os graves pro lado da caixa é dos maloca A tropa da nave pregado Então vamos pra lá Distante de quem vem pra atrasar Que nós só quer forgar Pô a jóia pra desfilar Toda equipada do nada e suspensão Turbinei minha fé Pra minhas paradas eu conquistar Então vamos pra lá Distante de quem vem pra atrasar Que nós só quer forgar Pô a jóia pra desfilar Toda equipada do nada e suspensão Turbinei minha fé Pra minhas paradas eu conquistar Joguei o golfão no chão O G5 lacradão Embiquei castelo branco Sentido a Ribeirão Lá que vou trombar os irmão De chava naquele som Bate as caixas de 15 Que palpita o coração Hoje a melhora cantou Os maloca inspirou Os veneno da vida misturei com o mer Pra nós é drink Aruvit destacou No asfalto fritou E a nossa vitória chegou de rapel Benota chique Bate os grave bate Que hoje ela bate a bondade A de maldade Que é sexta-feira maluca Paco, balantane Bebendo mais que passate Vou curtir antes que passe Porque a vida é só uma Lembra daquela na vira Pritona ou vermelha Descendo a ladeira do mundo Sonho de todo pivete É um golfeira black do ano Com banco de couro Só quem sabe de onde eu vim Vai entender Por que eu vivo isso tudo Vi os carrão que passava na rua E falava que ia ter um no futuro Hoje nós tá por aí Vai Desfilando nesse G Vai Tapa na cara da inveja Ela de carona Tá ficando a vontade Então já joga no D Bota um somzão diferente Que hoje eu vou de rolê Com os irmãos que só portam na bola potente Olhos que pagou pra ver Tão me olhando diferente Suíbe é já bate e volta No brilho do ar o ventre liga leve Quando bate o grave Treme a janela Já sabe que é os mafiosos Socado na sopa Para as viridas e os carros Desfila com gosto Pai o destino Encontro no posto Quem tá no jet é os irmãos de novo Variedade do antigo ao mais novo Pode avisar VF se tá no jogo Jogando as cartas na mesa Apostei alto E hoje dentro da marota Grave pó a noite inteira Rei ao lado de Stalin E quem não gosta se morte Nós que levanta a poeira Não tá de bobeira Brothers carco que tá no toque Nós que levanta a poeira Não tá de bobeira Brothers carco que tá no toque Nós que queima a gasolina No ar fica o aroma Máfia e leva o clima Do lado só tem gatona Nós que queima a gasolina No ar fica o aroma Máfia e leva o clima Do lado só tem gatona Gostosa De gols e rebaixado Chamando atenção Os graves tremendo alto Só poadão Nós é o terror do asfalto Fica isso no chão Os quatro vidro lacrado Afasta a vista Queimando combustível Nós invendo em outro nível Piripaque do Chaves Quem acha o que era impossível Nós tá levando a vida No puro improviso Quem não gosta de barulho Só tá pros ouvir Original Nós mantém o respeito Sente o gravão Poeta no seu peito Na marginal Bate o ribeirão preto Da capital Nós é criado o gueto Original Nós mantém o respeito Sente o gravão Poeta no seu peito Na marginal Bate o ribeirão preto Da capital Nós é criado o gueto Carro de malandro Caravana cabulosa As caixas pretas Bagaçando Pé de breque Fica louco Bombeta Jogo de lado Eu vou devagarinho no jet Eu vi no tribo A noite toda Eu não consigo dormir Outra vez E nós tá aqui Acompanhado das mais belas Outra noite Sem dormir E pela city Várias delas Meus mano De nave é fato Som no talo Chama sua atenção É claro Aro 20 Tá cromado Rouba a cena Onde eu passo Vou saber o golfe preto Volkswagen Que fabrica Os moleque Adaptam Na rua As naves Desfilam Pão de conta forte Movimentando Essa cifra Norte que domina Em cima das batidas Em cima das batidas Golçaveiro Golfe preto Volkswagen Que fabrica Os moleque Adaptam Na rua As naves Desfilam Pão de conta forte Movimentando Essa cifra Norte que domina Em cima das batidas Em cima das batidas Sabe quem é nóis? Tá chegando no baile De longe Escuta o barulho Da nave Com o som estralando Acabando com as partes Os maluca pirando Meu lifestyle Carro rebaixado Ando com o beck Sempre bem bolado Enquanto eu dirijo Você dá um estrago Porra que sorte Se a preta do lado Ei É que você não quer outra Depois que cola com nós Tumultuando tudo Causando o terror Dos boy A vida